Lembranças no travesseiro Nessa descrição dizia, é amor pra toda vida Bandida, hoje é segunda e eu já tô na pinga Já me acostumei com porta-mala da polícia Se ainda existe amor, eu peço por favor, escreva Hashtag TBT, tô pensando em você Sei que tudo acabou, mas ainda existe amor Hashtag TBT, tô pensando em você Coração está doendo, por você eu vou perder Hashtag TBT Sei até a descrição da foto que postou Nessa descrição dizia, é amor pra toda vida Bandida, hoje é segunda e eu já tô na pinga Já me acostumei com porta-mala da polícia Se ainda existe amor, eu peço por favor, escreva Tô pensando em você Sei que tudo acabou, mas ainda existe amor Hashtag TBT Tô pensando em você Coração está doendo, por você eu vou perder Hashtag TBT Tô pensando em você Sei que tudo acabou, sei que tudo acabou, mas ainda existe amor Hashtag TBT Tô pensando em você Tô pensando em você